O evento está chegando e você está sem cosplay de novo. Então fica aí que hoje eu vou te ensinar a fazer esse super chapéu seletor do Harry Potter. Fiquem com a intro e bora para o vídeo. Gente, Harry Potter é um dos meus filmes favoritos de fantasia. E é com muito orgulho que eu trago aqui esse chapéu seletor como o primeiro tutorial de Harry Potter no canal. Quem sabe eu não faça também esse tutorial da garrafa do suco de abóbora. Esse aqui eu fiz para pôr na decoração do canal. Mas quem sabe não saia alguma coisa em vídeo. Deixem nos comentários. Então bora para a lista de materiais dessa belezinha aqui. Você vai precisar de tecido marrom, papelão pra caralho, revistas velhas, cola branca escolar e da nossa boi velha pistola de cola quente. E agora sem mais enrolação, bora para o tutorial. E para começar o nosso chapéu seletor aqui do Harry Potter. Eu recortei um círculo bem grande aqui de papelão e desenhei outro círculo um pouco menor no meio para poder encaixar a minha cabeça. Com a ajuda de um estilete a gente vai recortar esse círculo menor. Bom, agora temos a base do nosso chapéu, a aba e o centro para a gente poder encaixar a nossa cabeça. E agora uma etapa que vai exigir da gente muita cola quente. Revistas velhas. Sim, esse aqui é um exemplar da revista Recreio. Quando eu era criança eu colecionava muito essas revistas. Tem um monte delas guardadas. E algumas delas vão morrer por uma causa nobre. A gente vai pegar uma página dessa revista. Aqui ó, vamos destacar uma página dessa revista. E a gente vai fazer um tarugo. Vamos fazer um tarugo de revista. E vamos colando tudo em volta do buraco. Bom, agora que a gente já tem aqui mais ou menos o formato do nosso chapéu feito com as revistas. A gente vai dar uma reforçada nisso usando uma fita crepe. Bom, com durex e fita crepe eu fui dando o formato para o chapéu. Agora a gente vai cobrir isso tudo de papel machete. Aqui tem uma mistura de água e cola. Daí eu aplico ela num pedaço de papel. E vou espalhando aleatoriamente pela peça. Vai fazendo várias camadas disso aqui e deixa secar. Bom, depois que a cola secar, a gente vai cobrir todo o chapéu com o tecido marrom. Com papelão dobrado e durex, eu fiz as expressões do chapéu seletor e cobri tudo com o tecido. Agora é só colar e tá pronto. E assim ficou o nosso chapéu seletor. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse tutorial. Gente, deu muito trabalho para fazer. Como vocês puderam ver, ficou muito grande e bonito. Eu gostei demais. E é isso aí. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a aumentar a nossa família. Se você fez esse chapéu seletor, posta no Instagram e marca o canal porque eu quero muito ver como é que ficou. Gente, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para ajudar a gente a dominar o mundo. E é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e tchau. A gente se vê.